Mais um vídeo chegando para você aqui no canal Chakra Justo, mostrando aqui essas duas galinhas sedosas de Japão. Todas as duas estão chocas, olha só. Olha como fica aí disputando o mesmo ninho, o mesmo local aí, querendo chocar. Olha só como ficam desajeitadas. Uma fica passando por cima da outra, querendo tomar o local da outra. E olha só como fica aí a movimentação. E aproveitando aqui, eu vou responder a galera que o pessoal me perguntou se pode colocar duas galinhas para chocar no mesmo local, se tem algum problema. Então é o seguinte, não é recomendado você fazer isso justamente por esse motivo aí. Uma galinha vai acabar atrapalhando a outra. Isso aí pode ocorrer a quebra dos ovos, vai ficar chacoalhando bastante os ovos porque elas vão ficar pulando uma em cima da outra, vai ficar sacudindo muito. Isso aí vai ter o problema aí na eclosão. Alguns ovos vão ficar de fora da galinha, não vai ficar debaixo dela, vai esfriar. E nesse caso aí você vai perder os seus ovos. Sem contar que uma galinha pode até bicar os ovos e começar a aprender a comer ovos, né? Pensando que o ovo da outra galinha vai comer para fazer com que o silótese da outra galinha não nasça e nasça só os delas. Então isso pode acontecer também. Por isso não é recomendado você colocar duas galinhas no mesmo local, tá vendo? As duas estão chocas, olha só. Só que não estão chocando, não tem ovo aqui, mas elas cismaram com esse cantinho aqui e querem chocar de todo jeito. Olha só, tá vendo como que uma atrapalha a outra? Uma está debaixo da outra aí, você colocando para chocar, vai ter esse problema aí e você não vai tirar a pintinha. Tá vendo só? Essa aqui está praticamente em cima da outra. Olha só, tem que estar tirando e elas ficam ali disputando, mesmo local. Tá vendo só? Essa aqui é a galinha sedosa de Japão, que é uma excelente chocadeira. Então se você gostou aí do nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações aí para você continuar acompanhando os próximos vídeos. Sempre vai ter vídeo novo aqui sobre a natureza referente às plantas e também sobre os animais. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.